Sejam bem-vindos ao canal Mesma Língua. Este é um vídeo muito estratégico a você que de repente ainda não teve os resultados que tanto almeja. Os resultados que você busca no dia a dia. Você diz, ah, eu faço muito bem o trabalho, eu já conheço muito bem isso aqui, mas os resultados não aparecem, eu não fidelizo tanto as pessoas, os meus clientes, as pessoas com as quais eu me reporto. Sabe que em muitos momentos isso acontece porque você ainda, ou esse tipo de pessoa, ainda não observou o detalhe. Vamos a um exemplo muito concreto de uma pessoa que dirige, que nesses aplicativos, que trabalha para esses aplicativos, 99Taxi, Uber, enfim. Muitas dessas pessoas não observam o detalhe da higiene. É fundamental um espaço muito bem organizado. Aquilo com que nós trabalhamos, aliás, texto nem sempre é o que vem ali ou escrito. Há sempre uma mensagem na maneira com a qual nós nos reportamos às pessoas. Higiene é uma delas. Então, é sempre tomar muito cuidado para ser uma pessoa organizada, para passar ao seu cliente a organização, a ordem. Preocupe-se muito com o aroma do ambiente. Preocupe-se muito com a higiene e, claro, a maneira como você fala com as pessoas. O que esse texto, o que essa primeira impressão gera a essas pessoas. Eu, por exemplo, se trabalhasse, se fosse um motorista, eu teria determinadas vestimentas para o meu trabalho. Eu faria isso como investimento. Então, além de deixar o meu espaço muito bem higienizado, eu pensaria muito na vestimenta. Que não precisa ser uma vestimenta de alto preço. Não é isso. Não é isso. Mas sim pensar estrategicamente em como as pessoas me veem. É impressionante como muitas pessoas ainda não são vestidas de maneira adequada ao exercício daquela profissão. Então, em um táxi, por exemplo, em um Uber, quem trabalha com o transporte, no sentido geral, não é exagerar da formalidade. Não há esse exagero. Mas é muito importante estar adaptado à linguagem que é daquele carro. Então, eu creio que ser sensato na questão da vestimenta é um diferencial enorme no dia a dia da profissão. Higiene, esse investimento com a vestimenta e é muito, muito, muito importante você pensar na conexão que gera ao final da sua corrida, no início da corrida também. Sabe aquele primeiro impacto? Então, o que eu quero dizer com isso? Tenha um cartão bonito e muito bem revisado. Não adianta ter um cartão e, de repente, esse cartão repleto de erros de ortografia, concordância. Então, é muito bacana você poder revisar a mensagem que você entregará a essas pessoas para haver a conexão. E outro ponto fundamental que é exatamente o vocabulário. Muitos ainda têm um vocabulário que é inadequado à situação. Por favor, invista em leitura, invista no fino trato com o seu cliente e, mais do que isso, procure conhecer muito bem. Se você é um motorista, procure conhecer o endereço. Dedique-se a conhecer a geografia, o espaço ali da região. Ter, por exemplo, endereços já memorizados com o tempo, claro, né? Se você é um novato daquilo ali, você vai se dedicar à leitura. É o que eu falei, por exemplo, sobre vocabulário. São muitas as pessoas que têm um vocabulário péssimo, agressivo, um vocabulário inadequado àquela situação. Há uma habilidade chamada leitura de pessoas. Procure ler o seu cliente. Olhe para trás, dê as boas-vindas, atenção ao plural, por exemplo, ao volume da voz. E saiba, tenha a sensibilidade de saber se aquela pessoa quer ou não quer ouvir uma história. Porque é aquela pessoa a ser muito bem servida. Ora, se ela ficar satisfeita com aquele serviço, poxa, ela vai indicar o seu serviço a outras pessoas. Ela quererá novamente a sua presença, sentirá confiança. É tratar bem. E tratar bem é uma verdadeira arte. Então, recapitulando aqui, né? Fazendo um resumo desses elementos que compõem esse texto, essa marca que é nossa. Você é uma marca. Você é um produto. E por que as pessoas gostariam de consumir esse tipo de produto? Veja, os produtos que têm destaque no mercado são produtos que pensam e muito nesses detalhes. Seja mais detalhista. Trate as pessoas com amor, com respeito, educação e essa sapiência em relação ao seu cliente. Ah, é um cliente mais despojado. Então, eu tratarei de maneira tão formal? Pois é. Aí também não é adequado. Outra. Procure emitir o sorriso. Então, se você de repente é mais sério, comece a se condicionar mais a questão do sorriso. Isso, a ser um pouco a contar para os outros quão feliz você é e não tenha vergonha de ser ousado. Nós só chegaremos a posições de destaque quando nós treinarmos muito e deixarmos de lado medos que são muito bobos e em nada vão agregar a nossa vida. Certo? Não estou dizendo que não é para ter medo de absolutamente nada. Não, não é isso. É ser sensato no seu discurso. Higiene, organização, bom vocabulário. Observe se você tem um bom cartão. Gere conexões com as pessoas. É isso que fará com que você tenha mais destaque na sua profissão. Curtiu? Refletiu sobre esses detalhes? Ah, qual é a sua profissão? Conte para mim aqui. Ah, eu sou vendedor de automóvel. Pois é. Se você vende veículos, será que realmente você lê sobre esse tipo de produto? Você busca a leitura desse tipo de produto? Será que realmente você se aprofunda nessa arte que é a venda, que é o contato com o cliente? Pois é. Eu quero saber um pouco mais sobre isso. Deixa ali então no comentário. Tá legal? Ali nos comentários eu sempre respondo as pessoas, as dúvidas, enfim. E o canal que tem uma série de tira dúvidas sobre a nossa língua portuguesa, escrita, posicionamento. Enfim, aqui você sabe que nós falamos a mesma língua. Ah, outra coisa. No dia 27 de agosto agora, eu abrirei junto com uma especialista muito querida, uma turma sobre imagem e estilo femininos. Tá? Imagem e estilo femininos. É uma turma apenas para 10 mulheres aqui na Avenida Paulista. E aqui embaixo também eu deixo o link para um ebook incrível. Você que conhece uma mulher, você que ama uma mulher, dê esse conselho também a ela. Ative as notificações, curta o nosso canal, curta o nosso conteúdo aqui do Mesma Língua. Tchau, tchau e até a próxima.